Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem mais uma super festa, desta vez com a participação da equipe Elite DJs e J-Cron da Rádio 104. Elas apenas 10 reais e eles somente 20 reais. E neste sábado esqueça um pouco da política e vem curtir a noite no Parador Pub, na Oktoberfest do Parador. Com um show da banda Topo e participação especial do DJ Heleno. E não perca também a competição de Chopper e Metro. Garanta já sua mesa e vem para o Parador Pub. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E no domingo, não esqueça de exercer sua função como cidadão e votar nessas eleições de 2018. Somente seu voto pode decidir o futuro do país. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. Agenda é gratuita. E aí